E aí galera, a gente tá aqui com o Dib, ele acabou de tocar e veio dar uma entrevista pra gente. Dib, me fala uma coisa, o que você tá achando do Carnaval do Rio? A energia aqui é diferente das outras cidades, é a cidade do Carnaval mesmo. Tem alguma música que não pode faltar de jeito nenhum? Tem bastante, mas as minhas originais não vão faltar no meu set. Quem você tem como referência? Hoje em dia eu me espero bastante em artista brasileiro que consegue sair pra fora, que é o meu objetivo. Tipo, a Locke, o Vintage, que tá muito grande, Ilusionizing, esses caras. É isso galera, a gente vai curtir a festa agora e é nóis! Obrigado, valeu!